Olá, boa noite e seja bem-vindo ao Brasil em Pauta. O atual sistema previdenciário brasileiro é considerado insustentável por causa das mudanças demográficas que ocorrem no país. Hoje existem sete pessoas e meia em idade ativa para cada idoso. Em 2060, de acordo com as projeções do IBGE, esse número deve cair para quase duas pessoas e meia em idade ativa para cada idoso. E para falar sobre esse grande desafio, que é corrigir os problemas na Previdência e garantir a aposentadoria para todos, eu recebo o secretário especial de Previdência e Trabalho, Rogério Marinho. Secretário, muito obrigado aqui no nosso Brasil em Pauta. Secretário, aqui na Nova TV Brasil, a ideia é ampliar a voz dos brasileiros. E nós fomos às ruas para saber o que a população gostaria de perguntar para o senhor. Vamos ver a primeira pergunta. Tenho 29 anos e eu quero saber o quê? Qual garantia a reforma da Previdência vai dar para a minha geração no futuro? Se eu vou me aposentar, se eu não vou, se eu vou ter condição boa no futuro ou não? Bom, primeiro, boa noite. Dizer que é uma oportunidade de estarmos aqui diante dos telespectadores para explicar um pouco a respeito desse projeto que impacta a vida de todo mundo. E respondendo diretamente aqui ao Durand de São Paulo, dizer que o atual sistema previdenciário, ele é injusto, porque poucos ganham muito e muitos ganham pouco. E ele é insustentável do ponto de vista fiscal. Vários Estados brasileiros já estão com dificuldade de pagar suas aposentadorias, os seus benefícios e os salários dos seus funcionários em função dessa deterioração fiscal. Então, essa nova Previdência, a reestruturação do sistema, vai permitir, Durand, que você possa, a exemplo daquele da sua geração, ter a convicção de que no futuro o Estado brasileiro vai honrar o compromisso que assumiu com você. Na hora em que você estiver idoso, você estiver no final do seu período laboral, o que você contribuiu efetivamente vai poder ser reposto para que você tenha segurança na fase da sua vida em que você vai precisar mais dessa presença do Estado brasileiro. Dessa segurança. Apesar de muito se falar sobre a nova Previdência, a população ainda tem dúvidas sobre o que vai acontecer no futuro. E quem já está perto de se aposentar pode ficar ainda mais inseguro. O que o senhor pode responder para pessoas como a Carla de São Paulo? Vamos ouvir a pergunta dela. Como é que fica a situação de pessoas que têm pouquíssimo tempo para aposentar? Como é que fica a regra de transição para essas pessoas? Bom, Carla, quem tem, quem falta apenas dois anos para se aposentar, será cobrado um pedágio de 50%. Se faltou dois anos, vai trabalhar mais um ano e se aposenta. Faltou um ano, trabalha mais seis meses e pode se aposentar. Então, para o sistema geral, que é o INSS, nós temos essa possibilidade de um pedágio de até 50% para quem falta dois anos. E quem já tem as regras de elegibilidade atingidas por ocasião da promulgação da PEC, esses já se aposentam de imediato. Quer dizer, o direito adquirido, ele não será danificado. Vamos a uma outra pergunta. E quem já está aposentado também tem dúvida, secretário. Vamos ver a pergunta sobre essa questão. Eu gostaria de saber se a reforma da Previdência vai mexer com quem já está aposentado, que no caso sou eu. Olha, qual o nome da senhora? Essa senhora foi a Cleonice Biasotto. Bom, Cleonice, fique tranquila que a nova Previdência que está sendo proposta pelo governo preserva os direitos adquiridos e todos aqueles que estão aposentados ou são pensionistas no regime geral, que deve ser o seu caso, mais de 30 milhões de brasileiros. Então, talvez seja a última oportunidade que nós vamos ter, a última janela de oportunidade de fazer uma reestruturação no sistema previdenciário sem avançar nos direitos adquiridos. Então, talvez quem deva torcer mais e trabalhar mais para que a nova Previdência se estabeleça sejam aqueles que já estão aposentados e o caso daqueles que estão ingressando agora no mercado de trabalho. Até porque qualquer mudança na legislação pela Constituição só retroage se for a favor das pessoas, né? Além disso, é uma espécie de compromisso desse governo de preservar os direitos que foram adquiridos por aqueles que já estão aposentados ou são pensionistas. E já contribuíram para a Previdência. E já contribuíram. Nessa interlocução com o Congresso Nacional, o senhor está sempre ali conversando com os parlamentares. Como é que está sendo a aceitação da proposta pelo Legislativo, já que é fundamental a proposta ser aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal? Olha, eu pessoalmente fui a provavelmente 10 a 11 bancadas de deputados a convite deles. Recebi no nosso gabinete seguramente mais de 70 parlamentares entre deputados e senadores. E o que eu tenho visto, a minha percepção, é de que há um clima muito favorável. Porque mesmo aqueles que, por algum motivo, não aceitam ou o texto ou algum item do texto, reconhecem a necessidade de se fazer a reformulação do sistema, reconhecem que o déficit, que a desarrumação do sistema previdenciário prejudica a capacidade de resolutividade que o país precisa ter para investir a favor do conjunto da sociedade brasileira. Então, esse conjunto de atitudes dos parlamentares nos levam a crer que o projeto será aprovado, talvez com algumas modificações, com algumas inovações e aperfeiçoamentos no texto, como é de praxe. É o que é o papel do Congresso. Como é de praxe dentro do Congresso Nacional. Uma das propostas apresentadas ao Congresso é substituir o modelo de repartição que nós temos hoje pelo modelo de capitalização, ou pelo menos eles conviverem ali juntos. Quais as vantagens desse sistema sobre os outros modelos e qual a economia esperada com o modelo de capitalização? Bom, na verdade, o modelo de capitalização que está sendo proposto, ele será opcional. Então, aqueles que pretenderem se manter no modelo atual terão essa faculdade e só poderão ingressar no regime de capitalização os novos entrantes, aqueles que ainda não entraram no mercado de trabalho. Então, todos nós, eu, você, a maioria dos nossos telespectadores que já trabalham, que já estão no mercado de trabalho, esses estarão no modelo de repartição, que é o modelo atual. Que é o modelo atual. Esse modelo atual, ele é fadado ao insucesso. As contas não fecham, não apenas aqui, como em qualquer lugar do mundo, né? Porque há um crescimento da expectativa de vida da população e essa pressão demográfica desarruma o sistema. Você abriu o programa falando do número de pessoas ativas que existem em relação aos idosos. Importante colocar que essa relação necessariamente não significa contribuição. Talvez a metade dessas pessoas contribuam efetivamente para a Previdência. Hoje a proporção talvez seja de 3 para 1. E isso, gradativamente, vai se exaurindo ao longo do tempo. No meu estado, por exemplo, que é o Rio Grande do Norte, já está em 1 para 1. Tem 1 aposentado para 1 ativo contribuindo. Então, essa conta não fecha. O sistema de capitalização vai permitir que o cidadão, ele possa acompanhar o investimento que ele está fazendo para a sua Previdência. Como se fosse uma poupança? Como se fosse uma caderneta de poupança ao longo do tempo. Então, vamos imaginar que daqui a 40 anos você vai investir, você poderá resgatar. Então, ele todos os meses fará uma inversão financeira, poderá acompanhar graficamente a evolução desse recurso, que será indexado por parâmetros e padrões que vão ser definidos numa lei complementar. E, ao final do seu período laboral, ele vai sacar o que ele efetivamente contribuiu com os aportes à área patronal ou de outras fontes que vão ser definidas a posteriori. E essa inspiração vem de outros países também. O Chile, por exemplo, tem os dois sistemas concomitantes. Bom, o modelo chileno é muito falado, mas não é o modelo que nós estamos apresentando. Nós, por exemplo, prevemos a questão de que ninguém vai receber menos que um salário mínimo. Não existe isso no modelo chileno. A possibilidade da contribuição patronal também não existe. O modelo que nós chamamos de nocional, para diminuir o custo da transição de um sistema para o outro. Você continua aqui na sua caderneta de poupança numa conta gráfica, mas efetivamente o recurso está indo para o fundo atual de repartição para diminuir o custo da necessidade de aplicação de recursos por parte do governo federal. E esse recurso de quem investe em capitalização é garantido por títulos imobiliários, por títulos da dívida pública ou outras receitas extravagantes que serão decididas a posteriori. Esse modelo que nós estamos propondo está mais próximo do que faz a Suécia, a Noruega, a Itália, o Canadá, do que o modelo que ocorre hoje no Chile. Se eu não me engano, mais de 20 países no mundo têm o modelo de repartição, junto com o de capitalização. Isso. Nós temos um estudo do Banco Mundial que demonstra ao longo do tempo de que forma essa experiência se deu em outros países do mundo e nós não temos compromisso com o erro. Nós pretendemos trazer para o projeto o que for bom, o que for saudável, o que for sadio, ajustado, ou customizado aqui no país e deixar de lado o que deu errado. Até porque nós temos uma curva de aprendizado de pelo menos 50 anos, 40 e poucos anos ao longo dessas décadas anteriores. Essa proposta enviada ao Congresso Nacional pelo governo prevê uma economia em 10 anos de 1 trilhão de reais. Caso as mudanças que possam vir a ocorrer no Congresso deixem essa economia menor, o governo continua trabalhando com o projeto de capitalização, existe uma outra alternativa? Como é que o senhor analisa essa questão? Bom, o nosso ministro Guedes tem falado que caso não tenhamos êxito no impacto fiscal pretendido, ele terá dificuldades em implementar esse modelo novo. Agora, claro que mesmo com esse êxito de um trilhão de reais de economia ao longo de 10 anos, para se implantar um regime de capitalização é necessário se ter responsabilidade em apresentar um texto em que você tenha o que eu chamo de envergadura fiscal e de um cálculo atuarial subsistente, consistente, aliás, que permita que ao longo de 70, 80 anos nós possamos administrar esse estoque que somos nós, as pessoas que vão continuar no regime de repartição e ao mesmo tempo ditar regras, de estabelecer regras de normatização e de regulação que deem segurança a quem vai investir no regime de capitalização, de que no futuro ele será ressarcido do experimento que ele fez com as correções devidas. Secretário, vamos fazer agora um breve intervalo e na volta a gente conversa mais sobre a nova previdência, o Brasil em Pauta volta já já. Estamos de volta com o Brasil em Pauta. A nova previdência enviada pelo governo federal ao Congresso Nacional tem a meta de tornar o sistema sustentável e também combater fraudes e privilégios. E quem fala sobre esse assunto é o secretário especial de Previdência, Rogério Marinho. Secretário, o governo tem defendido que o atual sistema previdenciário fabrica desigualdades, o que acarreta hoje em 40 milhões de brasileiros excluídos do mercado formal, sem carteira de trabalho assinada. Diante disso, a pedagoga Deise Amaral tem uma pergunta para o senhor. Vamos ouvir. Gostou de saber se depois da reforma da Previdência, o desemprego vai começar a cair, né? E vai gerar mais novos postos de trabalho. Bom, Deise, primeiro agradecer até a pergunta, porque a reforma do nosso sistema previdenciário não é um fim em si mesmo. É o início de um processo de reestruturação da nossa economia, que começou com a PEC do teto dos gastos, com a reforma trabalhista, que vai ter que prosseguir com a reforma tributária, com a desburocratização, com a abertura econômica, com a privatização de parte das nossas empresas estatais. Então, esse é um processo que eu chamo de círculo virtuoso. Há uma enorme quantidade de investimentos que estão represados, porque os agentes econômicos estão aguardando para verificar se o governo vai botar em ordem as suas contas públicas. Há seis anos, o governo brasileiro vai ao mercado buscar dinheiro emprestado para poder fazer frente às suas despesas primárias. E a dívida pública só aumenta. E a dívida pública aumenta, pressiona o orçamento e retira o poder discricionário do governo federal de fazer investimentos que signifiquem, desde oportunidade de trabalho, emprego e renda, educação, saúde, segurança pública. Então, é esse círculo vicioso, perverso, que a gente começa a combater com a reestruturação do sistema previdenciário, porque, ao lado da dívida pública, a Previdência é o maior pressionador do orçamento federal. Então, a gente começa a organizar as contas públicas, os investimentos vão ser feitos e as oportunidades de trabalho e emprego vão surgir, certamente, em função dessa situação, desse cenário. Outra regra da proposta enviada pelo governo federal ao Congresso seria quem ganha mais, paga mais, quem ganha menos, paga menos. Essa tem sido a proposta do governo na defesa da nova Previdência. Essa é exatamente a dúvida da advogada Carolina Costa. Vamos ver o que ela vai perguntar para o senhor. Se a reforma da Previdência acabará com as desigualdades do sistema previdenciário brasileiro, ou seja, qual será a diferença entre as pessoas mais pobres e as pessoas mais ricas? Bom, nome dela. Carolina Costa, advogada. Bom, Carolina, primeiro, é importante dizer que hoje, no Brasil, a empregada doméstica se aposenta 10 anos mais tarde do que a patroa. O peão da obra, 10 anos mais tarde do que o dono da obra, o engenheiro civil. Então, os mais pobres no Brasil se aposentam, em média, com 65 anos e meio. Estou falando de 53% das pessoas que estão no regime geral de Previdência, que não conseguem, aos 65 anos por idade, contribuir os 15 anos necessários para terem direito a uma aposentadoria, que normalmente é de um salário mínimo, 66% dos 30 milhões de aposentados no Brasil. Essa proposta vai fazer com que o juiz, o político, o promotor público, o auditor fiscal, o comerciário, o cabeceiro, o motorista, todos vão ter as mesmas regras para se aposentar e para concessão do benefício de aposentadoria e o teto do regime geral, dentro de um processo de transição, que é 5.800 e poucos reais, e o piso, que é um salário mínimo. Que é um salário mínimo. Agora, é evidente que aqueles que ganham acima do teto, eles vão poder fazer uma poupança privada, mas não do serviço público, não a poupança pública brasileira. Nós aumentamos também as alíquotas de forma progressiva de contribuição. Então, quem está na base da pirâmide, que ganha até 1.490 reais, essas pessoas vão ter uma redução da alíquota de 8% para 7,5%. Em compensação, quem está acima da pirâmide, quem passa do teto do Supremo Tribunal Federal, que são 39 mil e alguns quebrados, esse vai pagar uma alíquota de 22%. E dentro dos dois pisos que eu falei, é uma progressividade. Então, claramente... Quem ganha mais, paga uma alíquota maior. Quem ganha mais, contribui com mais. Quem ganha menos, contribui com ainda menos, mas todos contribuem. O que mostra a justiça da proposta também. Isso. Agora, vamos ver a dúvida do Bruno Brito. Vamos acompanhar. Eu gostaria de perguntar se a reforma previdenciária também vai ser aplicada aos militares aposentados e na ativa. Ele é advogado, o Bruno Brito, secretário. Bom, Bruno, primeiro é importante colocar que essa é a primeira reestruturação que é feita no sistema de proteção social dos militares, que alcança justamente as pensionistas. Porque o militar, ele tem uma especificidade diferente do civil. Ele, quando é reformado, ele não se aposenta. Ele fica à disposição das Forças Armadas para ser convocado a qualquer momento. Por isso, ele continua a contribuir com a mesma alíquota que ele contribuía quando estava na ativa, que na época era 7,5%. Acrescido de 3,5% do seguro-saúde, de uma auxílio-saúde. Dava 11% e agora vai aumentar para 14%. A novidade nessa reestruturação é que os pensionistas que não pagavam a Previdência, o sistema de proteção social, vão passar a pagar na mesma proporção dos militares. E, além disso, vai haver um aumento do tempo de contribuição de 30 para 35 anos. Ou seja, a categoria dos militares também está contribuindo. Também vai dar a sua contribuição. A gente pode falar um pouco de alternativas em relação à reforma da Previdência, essa proposta. Por exemplo, se o governo conseguisse taxar as grandes fortunas, o governo poderia abrir mão, prescindir da reforma da Previdência ou não? Bom, primeiro, são duas situações distintas. Taxação de grandes fortunas... Lucros de dividendos... Taxação de lucros de dividendos, outras formas extravagantes de arrecadação são possíveis, sim. Só que isso é dentro do âmbito de uma reforma tributária. É bom lembrar que o que o governo está propondo agora é reestruturar o sistema previdenciário. Passado esse processo, nós já temos um compromisso de imediato, ou até concomitantemente, apresentarmos um projeto que reestrutura também o nosso sistema tributário. E aí os parlamentares terão toda a oportunidade, no processo de discussão, aperfeiçoarem também o projeto. Isso não impede que dentro da nova Previdência haja alguma cresce, mas nós achamos que são situações distintas. A questão do financiamento passa pela questão da reforma do sistema tributário e não pela reforma do sistema previdenciário. Ou seja, várias propostas para melhorar o ambiente econômico do país. Isso, a ideia é, como eu disse, a Previdência não é um fim em si mesmo, é o começo de um processo neste governo de reestruturação da economia como um todo. Da reforma tributária, da desburocratização e flexibilização das leis e das normas no país, para permitir que o empreendedor tenha um ambiente confortável para gerar emprego e renda e oportunidade. Melhoria das condições de acesso a crédito para o conjunto da sociedade, principalmente para o micro e para o pequeno investidor, que são os grandes fomentadores da nossa economia na área do emprego. Abertura comercial para permitir um maior crescimento econômico e a maior integração com outros países do mundo. As viagens do presidente Jair Bolsonaro tiveram muito esse sentido também até agora, né? Isso. Então, nós temos aí uma série de ações que estão para serem demarradas, mas que precisam desse alicerce, dessa espinha dorsal, que é a reestruturação do nosso sistema previdenciário, até para restabelecermos o equilíbrio fiscal, que vai permitir que o Brasil seja saudável para voltar a investir. Essa atração de investimentos do exterior, ela também passa pela retomada da confiança no Brasil, no cumprimento de contratos, nessa série de propostas que o senhor acabou de nos dizer aqui, que estão todas ligadas umas com as outras. O senhor acredita que essas propostas já apresentadas pelo Brasil e as ideias que vão ser lançadas no governo do presidente Jair Bolsonaro está recuperando a imagem do Brasil no exterior? Como que o senhor vê essa questão? Eu acho que é uma grande expectativa e um grande interesse no Brasil. Nós tivemos a eleição no México do Obrador. Nós estamos vendo as dificuldades que a Argentina está tendo lá com o Macri, para as reformas graduais que foram implantadas. Por isso, nós fizemos logo uma reforma mais ambiciosa nesse processo. E nesse intervalo do México até a Argentina, o único país que remanesce com o tamanho, com o potencial, com a população, com o mercado respeitável, é o Brasil. A maior economia da América Latina. Isso. Então, certamente, nós estamos chamando a atenção. E na hora em que fizermos o Ostevê de Casa, no sentido de reacalibrar as finanças públicas, não tenho dúvida que dezenas de bilhões de dólares virão para o Brasil. E isso vai gerar emprego, renda e oportunidade para um enorme número de brasileiros e brasileiras. Secretário, muito obrigado pela sua presença aqui no Brasil em pauta, pelos esclarecimentos em relação à proposta da reforma da Previdência. Obrigado a vocês, obrigado pela oportunidade. E vamos torcer pelo país, né? Porque essa pauta não é uma pauta apenas do presidente Bolsonaro, do partido dele ou da equipe econômica. Essa é uma pauta da sociedade brasileira que não pode mais esperar. Então, esperamos que o debate na Câmara que vai se estabelecer, e, posteriormente, no Senado da República, seja um debate célebre, sem perda da qualidade e da abertura e transparência que esse debate requer para que a sociedade possa participar dele. É uma pauta importante e fundamental para o Brasil. Isso. Muito obrigado, então, secretário. E o Brasil continua em pauta aqui na Nova TV Brasil. Obrigado pela companhia e até a próxima terça-feira. Obrigado. 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 Obrigado.